rapaz o que tá acontecendo com esse jogo eu não sei mas tá aí né bom rapaziada seja bem-vindo para tudo para 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 tudo apaga luz apaga tudo apaga tudo apaga sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canalzinho Miguelito Stark falando com vocês seus bundo de boot brincadeira calma bom 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 vamos ao assunto ao que interessa meus amigos há um tempo atrás aí acho que uns dois um mês e meio atrás faz tempo é saiu a notícia do pubgkr aqui falando que as contas a partir do dia 6 desse mês 6 seriam banidas contas que não estivessem na região da Coreia e na região do Japão beleza fiz o vídeo anunciei traduzi fiz tudo que tinha que fazer quando foi no dia que o vídeo que o jogo no caso sairia do ar para nós que não moramos no Japão e na Coreia uma surpresa o jogo continuou e aí rapaz eu fiquei bolado né eu fiquei bolado não entendi nada e continuei jogando ao mais ou menos uns 10 dias H eles mandaram eles colocaram esta mensagem aqui que eu vou colocar para vocês deixa eu trocar minha tela aqui essa aqui aqui essa amém essa mensagem aqui e eu fiz a tradução vamos ler aqui comigo deixa eu trocar minha tela aqui mais uma vez ou rapaziada eu vou traduzir aqui para gente poder ler né o que que está acontecendo com esse jogo eu não faço a mínima ideia vamos lá guia sobre o adiamento da limitação de usuário fora da Coreia ou do Japão bom a notícia principal aqui e no momento é que o jogo foi adiado esse ban foi adiado eles não vão banir as contas ainda por isso que você que joga o povo de coreano provavelmente deve estar conseguindo jogar usuários Isto é do pub de mobile grande bosta limitações de usuário fora do Japão da Coreia release ad eu não traduzi o direito isso aqui e quem sabe inglês deixa nos comentários fala que quer dizer release ad release ad eu sei lá que posso que é em 31 de março quarta-feira dia 21 é dia 31 de março de 2021 seria adiada já trocaram tudo aqui era em abril né mas beleza o novo tempo de execução das limitações ainda está em ajuste iremos informá-lo na data fixada posteriormente posteriormente então o seu lindo pub GKR não será banido ainda notícia boa sim notícia boa deixa eu voltar para minha tela aqui é notícia boa claro cara quem quer perder uma conta aí que eu vi meu tem uma parte de gente eu vou deixar os comentários aqui na tela teve gente teve conta de dois anos conta de três anos tinha skin não sei do que skin não sei do que eu quero lá desgrila mano era skin de todo jeito rapaziada e claro que ninguém quer perder a conta eu vou abrir meu jogo aqui mano ninguém quer perder ninguém quer perder nada de jogo nenhum é eu jogo eu vou eu vou voltar para tela aqui eu jogo Clash Royale velho faz há 45 anos quase eu não quero perder minha conta de Clash Royale mano eu nunca gastei dinheiro nenhum mas eu ganho também não quero perder porque eu ganhei eu conquistei minhas coisas da mesma forma é o público de ninguém que tem quer perder então eu tô abrindo o jogo aqui e a gente vai vocês vão acompanhar comigo claro você que joga o KR essa mensagem tá aparecendo para você também com certeza entendeu mas eu posso dar um ponto de vista aqui para vocês cara é os caras tá eu acho que a tensente e a mensagem tá aí ó aí eu gostei aqui dá para você não é não receber mais essa mensagem mas dane-se isso para mim não me atrapalha esse logo aí tá demo é ele toda vez ele pede para logar né na conta mas beleza bom que que eu tava falando eu acho cara que a tensente tá se cagando cagando com o pub de new state porque meus amigos rapaziada o jogo tá muito bom certo o pub de new state está muito bom olha eu tô no meu pub de KR aqui ó minhas skinzinha tá tudo aqui ainda viva né não vou mostrar skin quem quiser ver aí tem um monte de vídeo com as minhas skin com as minhas coisas não vou mostrar nada aí o pessoal já tá me me chamando que eu não sei nem quem que é isso aqui sai fora é tá ligado e tipo assim é o filho de uma Kinga eu não quero jogar com você ou maldição cara chato meu a o sai forma e o cara chato do caramba é resumindo ninguém quer perder sua continha e eu acho que a tensente tá se borrando e alguma coisa os cara vai fazer para não tirar eu acho tá eles falou que foi adiado porque foi adiado cara fala para mim aí porque que você acha que foi adiado não tem um motivo mano para tipo simplesmente ser adiado isso você tá entendendo é muito estranho cara eles ter adiado esse ban aí que eles falou que ia ter é eu acho que eles estão se cagando o lançamento do pub de new state os cara vai perder mano os cara vai perder muito player e eles não quer perder player e é uma probabilidade uma vez que você pega um cara que tem uma conta que o cara os cara tem sistema os cara consegue rastrear isso uma vez que você tem uma conta de dois anos dois anos e meio três anos como eu vi nos comentários e meu você ver isso e ver a probabilidade de você a possibilidade de você perder essa conta cara você meio que desanima do jogo cara pô eu mesmo vou ter que ir para o global eu desanimo aí os cara ainda me zoa né oh mano Miguelito tá tá chorando por causa das skins não é que tá chorando cara não é que tá chorando e se para mim que não gastei nada eu curto minha conta imagina para quem gastou dinheiro teve gente aqui nos comentários do outro vídeo que gastou dinheiro e aí como é que fica né é complicado meu filho é complicado beleza então o que eu queria passar para vocês é isso o ban do pub de car é do car é foi adiado vai ser jogado sabe deus para quando sabe deus para onde e eu acho que os cara tá com medo de perder os player por punir state e vai perder tá vai perder muito player sim quem tem acompanhado o jogo aí as beta galera tem jogado aí os tem muito muito youtuber brasileiro jogando mano o jogo tá filé tem coisa para melhorar claro que tem uma alfa não é nenhuma beta né uma alfa tem muita muita coisa para ser melhorada e eu creio que vai melhorar entendeu só que tipo tem aquela galera que curte o jogo entendeu que curte o jogo que gosta do público de mobile vai continuar jogando mas vai perder muito player e eu tenho certeza que se os cara dá esse ban mano a essa galera dificilmente quando saiu no state vai querer continuar jogando público até porque já perdeu muita coisa no jogo e que tipo dane-se não vamos jogar o pub de mobile beleza rapaziada então é isso aí considera considera eu vou trocar minha tela aqui para falar com vocês rapidamente mano considera deixar o seu like é muito importante o seu like o outro vídeo bateu 1700 visualizações aí mano ficou obrigado mano agradecer todo mundo aí que comentou no vídeo o vídeo teve muito comentário o vídeo teve bastante like eu agradeço a todos vocês mas é isso aí mano não vou falar muito não se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo se você puder deixar aquele like para dar aquela engajada deixa o seu comentário aqui se o seu pub de foi banido seu público continua eu acho que não eu acho que continuou e é isso aí e tamo junto um beijo falou tamo junto oi